Fala pessoal, tudo em ordem? Para continuar um outro vídeo aqui, no último vídeo vocês viram que eu tirei o cilindro, pistão e cabeçote desse motor, que inclusive são essas peças que estão aqui, a gente vê que o pistão está bem queimado, o cilindro tinha bastante vazamento, entrada falsa de ar, está tudo bem carbonizado, então vamos aproveitar, picar esse motor inteiro e ver como é que ele está, a parte de baixo dele aqui então, vira a biela e vou aproveitar e mostrar aqui nesse vídeo para vocês como é que funciona o motor da Vespa por dentro, beleza? Vamos lá desmontar então, então vamos começar aqui tirando o carburador, para abrir só a lateral não precisa tirar o carburador, mas como eu vou picar o motor inteiro, então primeira coisa, carburador, esses dois parafusos 11, ele tem um tipo de um prisioneiro ali embaixo também, eu já soltei, só puxar, certo? Então está aqui o carburador, na mão, e aqui embaixo dessa junta, que também está, já está bem velha né, esse é o motor de, que ficou parado uns 10 anos, tem esse parafuso, soltando esse parafuso, essa caixinha aqui sai inteira, aqui está a caixa do carburador, tá? Eu não preciso tirar as peças aqui do autolube para desmontar isso, mas é bom tirar depois para limpar, tá? Então é só esse parafuso que fica aqui, o parafusinho pequeno inclusive, tá? Soltou esse parafuso, a caixa sai inteira, aqui fica o carburador, parte de baixo dela, ok? E aqui é onde fica, onde ela senta no motor, bom, aqui vocês já veem inclusive, o vira, esse aqui é o dentinho do vira, e olha como é que está essa junta aqui também, está vendo? Essa junta é uma que é boa, que é bom trocar, de vez em quando, porque por aqui pode dar entrada falsa, então às vezes o carburador está reguladinho, está tudo funcionando bonitinho, às vezes para começar a ficar acelerado, às vezes essa junta aqui, já foi, tá? E aqui é o mecanismo do autolube que a gente conversou num outro vídeo também, o link está aí embaixo, isso daqui é só puxar ele, do jeitinho certo, mexer um pouquinho, vira que ele sai, tá? Agora desmontar toda essa tampa aqui, sem a caixa, a gente pode colocar a chave aqui travando o vira, tá bom? Vocês estão vendo ali dentro, ó, está travado, por quê? Dá para tentar segurar por aqui de alguma forma também, para poder soltar essa porca, mas é muito mais fácil quebrar essa aleta aqui do que causar qualquer problema ali dentro, então colocando aqui certinho, apoiando, não precisa nem fazer muita força para soltar aqui. Então a gente tirou aqui a porca, tá? Eu nem tinha soltado antes essa porca, para vocês terem uma ideia. E depois a gente precisa usar o saca-pulia, esse aqui no caso é o da Vespa, a gente enrosqueia ele aqui também, do lado, e essa daqui do meio, depois a gente vai apertando para poder sacar a polia. É o mesmo que eu usei no outro vídeo, que eu mostrou como é que funcionava o rotor, tá? O link está aqui embaixo também. Então está aqui o saca-pulia, é só apertar aqui agora, já tenho soltado um pouquinho, está na mão. Isso aí. Lá dentro o rotor. Aliás, esse é o rotor, e aqui eu tenho as bobinas. Os três parafusos, um, dois, três, que seguram a mesa. Marquem bem onde é que está o ponto dela, tá? Geralmente a Vespa, a marcaçãozinha aqui, ela fica bem no meio, desses dois pontos. Geralmente o pessoal joga um pouquinho mais para trás aqui, para compensar a diferença do nosso combustível atual, né? A gasolina com 27,5 de álcool. Depois de solto, aqui, tá? Os três parafusos, a gente tira essa pecinha daqui de cima, passa os cabos por cima dela, por dentro, aqui no buraquinho. E depois a gente passa aqui o cabo também, pelo caminho dele, tá? Vai sair ali por baixo. São os cabos que vão para o CDI, e também os cabos que distribuem a energia, esse conector aqui, para bateria, farol, enfim, parte elétrica. Aqui também é bom a gente colocar uma fita crepe, alguma coisa, ou garantir que você guardou no lugar certo essa chaveta aqui. Se perder isso daqui, vai ser um problema depois. E com o motor aberto, é só soltar as porcas, tá? Mas antes disso, vou tirar o trambulador aqui também, esses dois parafusos de baixo. Então tá aqui, pessoal, tirei o trambulador, tá? Então vocês veem que tem, o motor tem esses dois prisioneiros. São duas porcas, duas urrelas de pressão, duas urrelas comuns. E para tirar o trambulador, a peça está aqui na minha mão, tá? Vocês veem que aqui, esses dentinhos em cima, essa peça que está horrível de imunda, né? Mas aqui tem esses dentinhos, ó. Quanto mais para a esquerda aqui, a esquerda é a primeira marcha, o segundo dentinho que é um pouco menor, o ponto morto. Segunda, terceira, e ele está engatado aqui na quarta. Então para tirar o trambulador, você vem puxando aqui, empurrando e puxando para fazer ele engatar na quarta, porque aqui dentro do trambulador tem essa pecinha. Tá vendo? Essa pecinha ela gira e ela fica encaixada atrás desse pininho aqui. Então dependendo da marcha que a gente engata, primeira, segunda, terceira, esse pininho ele vai mais para cima ou mais para baixo, tá? E lá dentro ele vai dizer qual é a marcha, qual é a engrenagem do câmbio que vai estar engatada através da cruzeta. A gente já chega lá também, tá? Então é isso aí, funcionamento do trambulador. Vamos continuar desmontando. Para desmontar essa lateral do motor, agora ele pegou foco aqui de novo, a gente tem que tirar todos esses parafusos. Um, dois, três, quatro. Aqui a gente tem mais um, cinco, seis, sete, oito, nove e dez parafusos. Ah, eu acho que eu não esqueci nenhum. Então, só tirando esses parafusos, essa tampa toda aqui sai. Uma dica aqui, se a sua Vespa for muito antiga e nunca teve uma manutenção boa, esse retentor aqui é uma boa de trocar, tá? Porque com o tempo ele vai ressecando. Esse daqui até que não está ruim. A ideia inicial era a gente trocar só os retentores aqui, depois que a gente descobriu que estava com entrada falsa lá no cilindro, no cabeçote. Mas já que começamos a desmontar, vamos desmontar tudo. Tá certo? Então, vou soltar esse parafuso aqui agora e a gente já vai chegar na parte interna do motor. Bom, pessoal, então, soltei todos os parafusos. Só para vocês terem uma ideia, na verdade, soltei as porcas, né? Tirando os quatro parafusos do meio, quatro porcas, no caso, que ficam aqui no meio, as outras têm esses, eu não sei o nome disso, é um tipo de um prisioneiro, mas ele sai. Então, não é tão prisioneiro assim. Depois que a gente solta todas as porcas, ah, aliás, a única diferença é que um deles, a porca fica por dentro, que é esse aqui de baixo. O prisioneirinho, ele vem daqui para lá e a porquinha fica aqui. Todos os outros, as porcas ficam aqui desse lado. Então, depois que a gente solta todas as porcas, tira todos esses pseudo-prisioneiros, dá umas duas batidinhas aqui nesses prisioneiros do cilindro, que a carcaça começa a soltar. Então, você vem no vãozinho aqui, batendo uma chavinha, de pouco em pouco para ir soltando e depois ela sai inteira, tá? Então, está aqui. Essa é a tampa lateral que a gente estava olhando. Por dentro, ela é assim, tá? Vocês estão vendo essa meia engrenagem aqui, é do pedal de partida. Ali a gente tem os rolamentinhos e é onde senta também o outro eixo da árvore principal. Aqui é um dos lados do rolamento do vira. O retentor, que eu comentei que às vezes é bom trocar, porque ele resseca. Então, deixa eu colocar essa lateral aqui. Já tinha deixado aqui também o trambulador. Essa engrenagemzinha. Essa engrenagem aqui é a da partida, tá? Você fica aqui só para isso. Aliás, ao contrário, tá? Quando a gente pisa no pedal, gira. E quando o gira ao contrário, ela só faz o barulhinho da partida. Então, é isso daqui que faz isso, tá? Então, apresentando o motor da Vespa, aqui a gente tem o vira-brequim. Aqui a gente tem a biela. Na ponta da biela, a gente tem o pistão, tá? E o pistão corre dentro do cilindro da camisa. Faz esse movimento aqui. Aqui para baixo, então. Biela vira-brequim. A gente tem uma árvore primária. Não sei qual o nome oficial disso. Muitas pessoas falam uma árvore primária, árvore central. Que tem as engrenagens, as quatro aqui, que correm junto com as engrenagens do câmbio. Então, esse daqui é o câmbio da Vespa. Aqui é aquele pininho do trambulador, que eu comentei com vocês. E aqui dentro, a gente já vai ver, depois de desmontar, a gente tem a cruzeta. Então, às vezes, quando a Vespa fica meio ruim, pula, marcha, é a cruzeta que está com o cantinho comido. Então, é isso daqui. Então, é um motor simples. O que é interessante aqui, realmente, do motor, é essa árvore primária. Porque esse mecanismo aqui é que faz o papel de uma corrente. Então, se eu não tivesse isso daqui, numa moto comum, numa lambreta, você tem o vira-brequim, trabalhando junto com o câmbio. E aqui você teria corrente para fazer, para passar o torque, a potência, para a roda traseira. No caso da Vespa, não. Você tem o vira, que já trabalha com essa árvore intermediária. Cada uma das engrenagens aqui trabalha com uma marcha aqui dentro. E é isso aí. Não precisa de corrente. Então, esse é o projeto da Vespa. E por isso que o motor dela fica do lado e não embaixo, na frente, como é o caso da lambreta. A lambreta também tem a corrente. Mas, no caso da lambreta, o câmbio também fica na parte de trás da moto, aqui do motor. Enquanto motos comuns, você tem o motor trabalhando junto com o câmbio e só a corrente que vai lá para a parte de trás, na coroa da moto. Certo? Então, para fechar aqui, vocês já tinham visto a parte que eu desmontei, aqui onde ele senta o carburador. O que é legal também. O carburador tem aquela gavetinha que deixa o combustível descer, mistura combustível e ar. Ele cai direto aqui no virabrequim. Vocês estão vendo que o vira tem um corte. Deixa eu ver se eu mexo aqui com ele na mão mesmo. Agora já mexi, ele está meio travadinho. Então, aqui quando ele vira, ele passa aqui, está ali o corte, ele pega esse combustível e empurra para baixo da área do pistão. Vocês podem ver que a biela está aqui em cima. Empurra esse combustível para cá. Ele continua girando. Então, aqui já veio o combustível. Quando o pistão está aqui embaixo, o gás carbônico já está saindo pelo escapamento por aqui. E aqui nas janelas de transferência do próprio pistão com o cilindro, passa esse combustível que entrou para cima do pistão. Então, na próxima volta aqui, na próxima meia volta aqui, no caso do virabrequim, o pistão está sendo empurrado para cima de novo, comprimindo a mistura combustível e ar lá em cima. É dada a faísca e isso começa de novo. Assim que ele começa a descer, o gás sai e ele já passou a pegar aqui o combustível de novo. Certo? Então, esse é o funcionamento de um motor dois tempos. Nesse caso aqui, é o virabrequim que faz todo o trabalho de passar o combustível por baixo do pistão que vai para cima do cilindro e tem a queima. Queima queima. Tá certo? Então, está aqui, pessoal. Isso daqui é o que a gente vê assim que a gente tira a embreagem da Vespa. A embreagem está aqui. Esse aqui é o outro lado dela. E aqui a gente vê o eixo do virabrequim, que tem um dos rolamentos. Do lado de dentro também tem um retentor. Essa aqui é aquela árvore que eu comentei, a árvore primária. E aqui a gente tem a engrenagem do autolube. Então, o próprio vira, vira aqui, nesse sentido. O vira está virando para frente, né? Para cá, ele vira essa embreagem aqui. Embreagem, essa engrenagem aqui para trás. E aqui, o eixo dela, se vocês repararem, também é como se fosse uma outra engrenagem. Então, aquele eixo passa aqui. Conforme isso daqui vira para cá, aquele outro eixo vai virando. E aqui em cima, na frente do carburador, ele vai mandando, vai puxando o óleo a vácuo para dentro do motor. Então, é isso daí, pessoal. Esse é o motor da Vespa por dentro. Eu vou mexer, vou trocar o que precisa, para colocar essa Vespa para rodar de novo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma apresentação do motor da Vespa. Abraço. Tchau, tchau.